E é isso aí galera, muito obrigado por me receberem Muito obrigado por fazer na minha noite Ó, eu tô arrepiado, cara Tô arrepiado Obrigado, Taipuassu, eu amo esse lugar no próprio lugar Vambora Ó, dá um nome, hein Dá um nome, que assim vocês vão dar Galão, mas Taipuassu Aqui Pega o braço Eu sinto que eu vou ter que insistir Pra você trocar o beijo quente Que prende sempre o dia Não me deixa na sede Desse tanto envolvente De seduzir De me seduzir Vem cá, que eu esquento seu corpo E arrepio de leve a sua lugar Vissuando o seu corpo no meu corpo Ansioso por dois Que me deixa na sede de te querer Então fala isso comigo e me deixa ser O seu namorado pode ir pra sempre Pra sempre Com um beijo envolvente Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Eu sinto que eu vou ter que insistir Pra você trocar o beijo quente Que prende sempre o dia Não me deixa na sede Não me deixa na sede Não me deixa na sede Desse tanto envolvente De seduzir De seduzir De me seduzir De me seduzir Vem cá, que eu esquento seu corpo nu E arrepio de leve a sua lugar Vissuando o seu corpo no meu corpo O ansioso por um beijo seu Que me deixa na sede de te querer Então fala isso comigo e me deixa ser O seu namorado pode ir pra sempre Pra sempre Com um beijo envolvente Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu vou ter que ir pra sempre Pra que me faz esperar o beijo que eu te quero Boa noite, Taipo Açú! Muito, muito obrigado. E com toda humildade também agradeço a oportunidade da presença da Uniar Tia aqui pra vocês, porque vocês são a minha casa. E pra mim é um orgulho demais estar aqui. Valeu! E vamos pra casa tomar banho e vamos jogar no carnaval com vocês. Paixão pra todo mundo e valeu! Obrigado!